Boas Splitters, sejam bem-vindos ao Splitscreen. Eu sou o Rui Parreira e hoje trago-vos a Flaming the Flood. Ora, este jogo, produzido pela Molasis Flood, é um jogo que tem muitos veteranos que trabalharam em Bioshock, em Halo Guitar Hero, Rock Band, inclusivamente o diretor de arte é o mesmo de Bioshock e já vão perceber porquê. Ora bem, trata-se de um jogo de sobrevivência, um jogo, um roguelike, significa que se morrerem terão que recomeçar esta aventura. Viajante, recomendado para novos jogadores, pontos de controle, qualidade normal, sobrevivente, vamos ver, vamos fazer viajante para começar. E basicamente temos que explorar uma América completamente inundada, uma inundação muito grande e então poucos são os sobreviventes ou menhuns, não sei se mesmo encontramos sobreviventes ou não. E nós controlamos uma rapariga que basicamente tem que viajar juntamente com o seu cão, o seu fiel cão, esta rapariga aqui, tem que andar de jangada. Ora, isto é uma pequena introdução. O grande objetivo do jogador é obviamente procurar comida, abrigar-se das temperaturas. E procurar salvar-se. Temos que satisfazer as necessidades da rapariga, seja o frio, a comida e penso eu que a necessidade de dormir. Ok? Novo objetivo, sinal de rádio. Ora bem, como podem ver, além da comida, a água, que é a sede, a temperatura, o frio e a vontade de dormir. Este é o cãozinho que ladra cada vez que encontra aqui novos suplais. Podemos fazer um bolo de cinzas, ok? A sentação para fazer um bolo de cinzas. Vamos usar a fogueira. Apanhamos aqui milho. Pegar carvão, sentar, sentar-se. O que é que acontece? Ok, um bolo de cinzas. Precisa de fogo e dois milho, ok? Uma faca de pedra, precisamos de apanhar a silex, corda traçada. Temos que apanhar as diversas matérias-primas. Vamos fazer aqui um bolo de cinzas. Apesar de não termos fome, estão ali a fome, sede, temperatura corporal. E aquilo verde não se lê bem, é a fadiga. Ok? E temos objetivos. Sinal de rádio. Projeto de jangada. O velho rádio continua funcionando. Você só precisa chegar mais perto da fonte. Talvez encontrar um terreno elevado para ouvir a mensagem. Ok, então vamos lá ouvir a mensagem do rádio. Lá em cima na interface diz as milhas percorridas e os dias que passam. Assim como a temperatura e pensou que seja ali um relógio, vou dizer que é de noite. Ok? Temos a mochila, temos aqui o acesso rápido. E basicamente temos este ataque único. Gasta aquela barra de stamina que estão a ver ali por cima da foto da rapariga. Info de sobrevivência. Abra a mochila para ter acesso aos itens. Examinar e criar. Ok. Nada de novo. Vamos embora. O cãozinho faz um bom trabalho porque nos indica examinar. Vamos lá, encantador. Vamos lá, estamos a seguir em frente. Vamos lá, estamos a seguir em frente. Nova descoberta, corda trançada, grevete. O que é que é? É um corvo. E? Um foda água. Você está com sede? Falta a ler um E. Água é as chaves da sobrevivência. Use um frasco para obter água. Ok? Você pode beber uma polida, mas está a viver uma consequência. Ok. Crie um filtro de água. Água não está pura. Temos que a purificar. O que é chato? O que é cá aí? Só ladrar. Vou escolher. Olha, frasco e um filtro. Filtro de água. Já podemos filtrar um bocado de água. Onde é que há? Aqui há água. Encher o frasco. Muito bem, tenho. Nova descoberta, presente de ensinado. Temos água polida, que foi a que apanhámos. O jogo tem um ambiente muito giro. E esta visão isométrica fica-lhe bem um bocadinho. Vai ser um bocadinho diferente. Verificar correio. Obter tarefa. Não há mais nada. Nada para coletar. Então temos uma missão. Framentas básicas. Faça uma faca e um martelo de pedra. Você precisará de ambos para criar diversos itens. Ok, são utensílios que podemos fazer. Como é que se faz? Precisamos de mais um silex e corda trançada. Damos de carvão. O carvão estava na fogueira. Pronto, já que nós estamos a viajar. Se calhar vou voltar aqui um bocadinho para trás. Chegou ao bocado de vi que dava a opção de... De apanhar o carvão da fogueira. Está aqui. Além disso aquecemos aqui um bocadinho. Pegar carvão. Vamos sentar-se. Temperatura está no máximo que precisamos. Não vale a pena dormir. Não temos sono. Vamos lá então. Estão a ver ali uma lanterna na ponta da vara. Olha o que é que é aqui. Faz-me estar sem paladrar com um zito. Ora bem. Uma das mecânicas do jogo é andar pelo rio na jangada. E esta música country é bastante conhecida. O cantor de country que é o Chunk Reagan. Eu muito provavelmente vou ter problemas de direitos de autor com este jogo. Mas também não quer saber. Porque o ambiente está fantástico. Ora bem. Podem dar assim ao ram. Não podem bater. Porque cá em baixo, debaixo da fotografia da rapariga. Grande som. Este é um jogo realmente belíssimo. Eu já andava a observá-lo há um tempo. Quando ele soube que ele realmente foi, passou numa campanha do Kickstarter. Fiquei bastante contente. Foi um jogo feito por paixão. O pessoal que estava a trabalhar na indústria. Em AAA. Se que se fartou. E é mais um daqueles casos que o pessoal junta-se todo. Toda a gente sabe fazer jogos. E eu vou disputar aqui. Não. Aqui os rápidos. Ela cansa-se, como é óbvio. Saquear. É lá. Saquei uma linha de pesca ali de repente. E o pessoal junta-se. Basicamente para fazer um jogo indie. E talento não faltam. Nestes senhores. Ora bem. Não se preocupem. Porque quando for para sair. Haverá indicações. Que eu já joguei aqui um bocadinho antes disto. Região 1 de 10. Ok. Isto faz parte da experiência. Eu acho que vocês. Lá está. Sendo um roguelike. É uma das experiências. Não podem voltar atrás. Portanto. Tudo aquilo que vocês. Ha. Saquear. Matadura. Tudo aquilo que vocês puderem. Pilhar. Quando passam num local. Ha. Terão que o fazer. Porque depois. É sempre a descer o rio. Vamos dizer assim. Porque hoje. Já há uma milha. É uma casinha flutuante. Há aqui mais uma coisa para apelhar. Para fazer para flores. Vão ver. Vão veres que há boas zangadas. Deu para saquear. Cá está. Temos 3 sítios para ir. Vamos aqui à direita. Está cansadita. Aguanta-te lá. Isso. Afasta-te. Vamos por este lado. Estão a ver. 4 sítios. O mais próximo é já. Aqui. Não te canses. É fácil sair. Depois podemos ir ali. Há aquele cantito. E vamos fazer a doca. Não é difícil. Bosque da Páscoa. Uma fonte de alimentos selvagens. E água limpa. Vamos ver. O que é que nos vai acontecer. Aqui. Garrafas. Nada. Que é. Ah sim. Igual é que o meu pãozinho. Não deixa escapar nada. Falta-lhe talvez aqui. Deixa-me cá verificar. Aquilo é o mapa geral. Viajo de rua abaixo. Com uma zangada. E procuro locais para esperar. Coleto suplementos. Para se manter alimentada. Hidratada. Etc. Vamos ver. O que é que vai acontecer. Nós já temos um bocadinho com fome. Mas não há problema. Que ainda temos. Milho. Com fartura. Portanto. Convém se calhar fazer uma fogueira. Porque já não posso lá mais. Vem lhe dar para fazer outras coisas. Pegar tudo. Apanhámos aqui um Silex. E isto era um sítio empurrado para viver. Não era? Primeiro vez que ele aqui. Mais um Silex. Eu lembro-me que há coisas para fazer com o Silex. Uma casa. Saquear. Dormir. Vamos saquear. Tábua velha. Inventário cheio. Então temos que produzir qualquer coisa. Né? Faca de pedra. Falta-nos uma corda. Filtro de água. Ok. Mas porquê que eu não posso fazer? Se calhar é porque preciso fazer uma fogueira. Né? Não tenho grevedos. Tenho martelo. Criação. Eu acho que só nas fogueiras é que temos que... É que dá para fazer. Ferramentas básicas. Precisamos da fogueira. Ok. Temos aqui muita coisa para recolher. Mas não temos... Como fazer. Uma muda. Parece-me que este sítio não é assim muito grande para explorar. Afinal. O caminho para cima. Eu custo a me ir embora sem recolher essas coisas. Mas eu não tenho... Eu não tenho as ferramentas para fazer a fogueira. Portanto... Falta-me grevedo seco e uma tábua velha. O que eu posso fazer é... Água limpa. Dá para fazer aqui matadura. Ok. Isto é tábis para estes corros. Já gastei o trap. Ok. O martelo de pedra precisava do trap. E gastei. Ok. Muito bem. Não consigo fazer. Paciência. Tenho que ver se dá para recolher então... Saquear. Se calhar vamos dormir. Vamos ali até a outra floresta. Pode ser que dê. Duvido que dê para voltar para trás. Olha lá. Trabalho de equipa. Oxe. Calma. Calma. Meu Deus. Bosque de Nihil. Poucos suprimentos. Natreza. Ok. Ok. Dormir. Não precisamos de muito. Vamos só um bocadinho. Preciso de trapos. Temos que largar qualquer coisa, não é? Ou então, comer. Ah, isto é para criar. Calma. Sim, aqui. Consumir. Sempre que fazemos uma ação toca uma musiquinha. Temos trapos. Eu tenho um inventário cheio. Isto é muito limitado. Consumargo. Ok. Isto é a gestão do... das necessidades do... mandioca. Temos aqui as matérias. Porcas. Linha de pesca. Viver para Aesop. Descartar. Descartar. O que é? Uma mala? Tá boa. Tá boa. Ah, está a sair o inventário. Posso. Temos muito disto. Não precisamos. Acho que a campanha está muito longe. Pode comer a raiz. Fazer uma corda com o calo e usar a espiga. Fazer uma corda. libera espaço. Cá está. O problema do espaço. Não sei. Não sei. Porque é mais ela e as minhas descartes. Estão mais. Estou a usar a tabua. E aí, então, para acender fogueiras, claro, um brevete. Hum, isto eu inventar é mesmo muito. Sal, está tudo cheio, pois claro, já percebi. Temos aqui esta pena. Para as florestas voem de precisão, pá, não preciso de pendas. Temos que gerir muito bem o inventário. Estão a ver que eu estou aqui a que temos. Vou fazer aqui o graveto. Ok, já percebi que é o espaço do inventário para os objetos e não a quantidade dos mesmos. Portanto, ter três ou quatro ou cinco objetos do mesmo, o género do objeto é que está a ocupar o espaço. Portanto, agora já posso criar uma fogueira. Vamos criar uma fogueira aqui. Ok. Ah, não, então, tanto a fogueira. Então, tenho que colocar a fogueira, é? Não, onde é que ela está aqui? A fogueira. Instalar. Fazer fogueira. Ok, interface é assim meio... Meio estranho e temos que... Obviamente... Pegar que não sentar-se... E agora sim, vamos fazer... Era venenosa? O que aconteceu? Ah... 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 Dar-te cara com a arvendosa é melhor que dar para cá a cara ao catébola. Você vai se sentir-se também desconfortável por um tempo, mas vai sobreviver. Com babosa não há no inventário. O que é que podemos produzir? Casacos... Isto é as roupas... Que ela pode recolher. Tu não percebo. Ao bocado que queria fazer o martelo, tinha que ser com a fogueira. Ou a fogueira era essencial para o martelo. Ainda estou aqui meio... Meio aflito. Ora bem. Faca de pedra. Preciso de uma faca de pedra. Preciso de uma corda trançada. Ok. Corda trançada. O que é que eu preciso? Uma tábua. Oh Jesus. Acho que aqui há tudo. Mandioca. Coelhos. Sumagre. Ao caso andei de descartar aquilo tudo, vão ver. Oh é aqui. Aqui de costura. Vou espelhar. Tábua. E já não tenho outra vez. Gravete. Vou... Se vai assinar... Vou mover para ESO. Eu não sei o que é o ESO. Sinceramente. Vou espiar a tábua. Ok. Bota as isolantes. Estava a fazer. E... Vamos fazer finalmente... O... Faca. Corda trançada. Ok. Tem que fazer uma corda trançada. Aqui está. Oh meu Deus. Estas estão de inventário. Parafuso. Mover para ESO. Será que é mover tipo para a jangada? Bolsa da ESO. Ah. O bem ESO é o nosso cão. E dá para fazer depois a armazenada jangada. Só em... Dó. Qualquer coisa. Hum. Previsto. Andei de tentar coisas fortes quando podia ter passado para o cão. Então... Vamos dar isto para o cão. Coisas que eu não preciso. Ata dura. Para já. O... E que vem uma tempestade. Tal... Gordo de entrelaçado. Né? Ok. Bota as isolantes. Nós queremos aí. Finalmente a faca de pedra. Uma das ferramentas essenciais. Finalmente. E a seguir. Qual é que eram os objetivos? Mesmo. Ferramentas básicas. Uma faca e um martelo de pedra. O que é que é preciso? Vai chover. A chuva disse ao vento. Me empurra para todos os lados. Blá 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 blá. Alcenda uma fogueira para secar. Ok. Isto está um bocado manhoso em termos de tradução. Algo para fora do espaço. Tenho trapos. Tenho faca. A fogueira. Agora falta uma muda. E o silex. A fogueira tapou-se. E nós vamos dormir. Ok. Vê se ela fica seca. Já para desver. Correira. Estamos quentinhas. Dormimos. É sede. E comida. Não tem problema que eu tenho comida. Não tem problema que eu tenho comida. Sentar-se. Na fogueira. Este tem um gravete seco. Ela está assim um bocadinho mal parada. Gravete. Dá para fazer. Temos de fazer um martelo. Agora vamos lá ver. O. O. O cãozinho. Como é que nós vamos aceder ao inventário do cão. É no mesmo sitio. Aqui de que tudo a regraver seco. Pena. Cétervão. Tudo. Precisamos de... Onde é que está? Martel de pedra. Temos Silex e muda Hum, não temos Silex Ok Não, não vamos dormir Vamos apanhar aqui estas coisinhas Mandioca Vamos comer, entretanto, água limpa Cedo pelo menos já não tens Eu acho que dá para caçar Alho doce Só Acho que aqui já não há mais nada para recolher Nem há Silex, nem há nada Mandioca Precisamos fazer comida Bolo de cinza Uma mandioca cozida Precisa do fogo, sim Então vamos ali fazer uma mandioca cozida Porque precisamos de comer Agora é a necessidade agora que temos Sentar-se Uma mandioca cozida Não sei se há aqui água, temos que encher aqui o frasco de água E purificar E purificar Excer o frasco Ok Vamos sentar Estamos aqui a poupar as mecânicas Isto é ao lento, ao inicio, como é óbvio Mas Mas Criar item Cozinhar outra mandioca Ok, e vamos comer Pessoal 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 Não deu quase nada Bem, vamos fazer outra viagem Senão não sermos daqui Gingada Próximo destino Vamos até aqui já Já está a ficar doido outra vez Toca Bosque Betel Ora Surpresas existem neste local Provavelmente pode haver animais salvagens E isso Temos que ter muito cuidado O lobo negro O lobo O arco de diversidade Mesca Ok, isto é mau sinal Oi um lobo Ui um lobo Já está dormido Duas horinhas A ver se Mara aí Esconder adentro Não sei se é isto Se não Andai lobo Provavelmente noite Ou ainda Andai Pois Os pontos de comida É que vão na vida Chó 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 Bolas Ui estamos mal parados Chó 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 Tá cansada Não podemos abusar Estava ali Outra caixinha Chó Chó Vamos querer embora Daqui Ui Picadas de formigas Oh coitadinha Lá de aceleração Olhem só O esqueleto Chó Coitada Da biuda Acho que esta aventura Não lhe vai durar muito tempo Coitada Temos que sair daqui Nada como estar quase a morrer E ouvir esta música toda bem disposta Vou morrer Vou morrer Vou morrer E falhei o campamento Vou morrer Vou morrer Vou morrer Vou morrer Vou morrer Mais uma inassinação Ela já nem se levanta Morrendo Starving Deixem-me morrer Nada como ter morrido Ao som de um country Starving Você está com sede E mais alguma coisa Cá está The flame and the flood Causa de morte E na inassão E é assim que acabamos este vídeo Mordes Mas ao menos com um som Muito bem disposto Ora bem Sobrevivemos 3 dias Novo recorde de sobrevivência Distância percorrida 2,2 milhas Ok Mover Está aqui o percurso todo Onde é que eu parti O que é que eu visitei Portanto nós Viemos cá de cima Desta estrela Vamos fazer zoom Vemos o rio Saímos aqui Aqui fomos picados Para esta planta E aqui O lobo mal Atacou-nos Vamos pelo rio abaixo Batemos numa rocha E morremos aqui Muito pena minha Muita pena minha Pessoal Espero que tenham gostado deste jogo É um jogo diferente É um jogo de sobrevivência Rogue-like Significa que Jogam morrem Não podem voltar para trás É sempre a descer o rio Vachilhar os locais À procura de Items Sobrevivência Tem que manter A menina Bem disposta Saciando-lhe a fome A sede Tem que dormir E Obviamente Tem que estar agasalhada Podem fazer roupa Muitos utensílios E é um jogo curioso Para explorarem E repetirem várias vezes A aventura Tentarem alcançar Chegar o mais longe possível A descer o rio Já sabem pessoal Se gostaram deste vídeo Façam like Se quiserem mais vídeos deste Eu deixo sempre Para esta abertura Digam nos comentários Se querem que eu traga mais Vemos-nos no próximo vídeo Grande abraço Até a próxima